Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente solta a sirene do programa da comunidade e fala da ronda policial. Um adolescente foi morto a tiros no início da noite de ontem na zona norte de Manaus. Quem traz os detalhes pra gente, os destaques aqui no programa da comunidade é o Bruno Fonseca. Bruno? Um adolescente de 15 anos foi morto na noite desta quarta-feira na rua 42, no Amazonino Mendes. De acordo com a polícia, dois homens em uma moto branca chegaram na rua, se aproximaram do garoto e fizeram quatro disparos contra a vítima e depois fugiram. Ainda não se sabe o motivo do crime. O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou óbito no local. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo e a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente destaca agora notícias aí do Tribunal Regional Eleitoral. O governador José Melos e o vice Henrique Oliveira foram absolvidos da segunda, a acusação do segundo procedimento de possíveis compras de votos. A decisão saiu ontem e é o que a gente traz agora aqui na tela, pra você. Pela primeira vez, como todos os membros da corte presentes, a acusação de abuso de poder econômico e político do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, durante a campanha de 2014, foi julgada hoje. A votação estava empatada em 3 a 3. A decisão coube ao presidente do TRE, Iedo Simões. A ação começou a ser julgada em abril deste ano. Depois de adiamentos e de uma votação acirrada, a ação foi definida como improcedente pela maioria dos votos. Julgo em procedente de demanda, que se refere aos fatos relacionados ao programa Amazonas do Tocomol e contratação da empresa NSD. Em consequência, julgo prejudicada a apreciação da controvérsia acerca da anulidade das eleições de 2014. Vamos recorrer à decisão assim que publicada e, interessantemente, essa mesma causa já foi causa de cassação no passado. Agora, o Superior Tribunal de Justiça deve analisar o caso. Obrigada, Sara. Olha só, gente, a gente vai trazer agora informações sobre os preparativos para o segundo turno. O mesmo Tribunal Regional Eleitoral já começa a organizar a distribuição das urnas nas zonas eleitorais e é o que a gente vai trazer agora. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aí porque tem uma grande expectativa de uma apuração rápida e tranquila. Eu não tenho dúvidas disso por causa do novo sistema de apuração de votos, de biometria e sistema eletrônico. Vamos trazer agora para você aqui os detalhes desse segundo turno aqui na capital. Neste domingo, mais de 1 milhão e 200 mil eleitores vão voltar às urnas para eleger o prefeito de Manaus. A preparação para o segundo turno é realmente bem mais rápida. Nós só fazemos informar para a urna quais os candidatos vão para o segundo turno e deixar a memória de resultado aguardando então a votação no domingo. Os trabalhos aqui no TRE já começaram. As urnas, por exemplo, vão ser as mesmas do primeiro turno, mas elas já estão sendo testadas e preparadas para o dia da votação. Nós só trocamos a memória de resultado, que tem as informações dos dois candidatos a prefeito, colocamos o lacre e após isso as urnas são embaladas e vão ser empilhadas e vão para aquele processo de distribuição que acontece na sexta-feira. No primeiro turno, 15 equipamentos deram problemas em Manaus, mas agora esse número deve ser bem menor. Ao todo, 3.322 urnas vão ser usadas nas 13 zonas eleitorais. Na próxima sexta-feira, os equipamentos devem ser enviados aos 439 locais de votação. O policiamento nos locais de votação vai começar às 8 horas da noite e permanece até o encerramento da votação no domingo. O que a gente quer é que realmente aconteça e a gente totalize esse resultado o mais cedo possível, no máximo até as 19 horas. Não tenho dúvida, 5 horas encerra realmente a votação nos colégios eleitorais, nas escolas e tudo, nos colégios eleitorais, nas escolas, nas sessões, nas zonas, 5 horas encerra as votações. Os cartões são retirados e são entregues, são levados até o Tribunal Regional Eleitoral, que é quando começa a apuração. Acho que umas 7 horas da noite está decidido o segundo turno aqui na nossa cidade. Você que tem do outro lado, não se esqueça de acompanhar toda a apuração, todo esse dia que é tão importante para a nossa democracia aqui na TV em Tempo. A gente vai estar durante todo o dia trazendo informações, as notícias, os nossos repórteres, a nossa equipe de reportagem já vai estar na rua desde as 6 da manhã, desde as 7 da manhã para poder acompanhar a abertura das sessões, das zonas eleitorais e você que está aí do outro lado tem que acompanhar pela TV em Tempo toda a apuração. No fim do dia vai ter um programa comandado pela Marcela Rosa para poder trazer aí, acompanhar essa apuração e as divulgações parciais do Tribunal Regional Eleitoral, até que enfim, lá pelas 7 horas, a gente já saiba quem vai comandar o nosso município Manaus pelos próximos 4 anos. 12 horas e 44, a gente encerra o programa da comunidade com fotos da internet, do nosso WhatsApp 991537959. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho